Quase metade da população brasileira está acima do peso. De olho na educação alimentar e também na nutrição, foi lançado um marco de referência para o setor. O desafio é criar formas de mudar hábitos alimentares e garantir uma vida mais saudável. Comer em qualquer lugar, qualquer coisa, a qualquer hora. O resultado disso é excesso de peso e doenças. Há muito tempo, o brasileiro já deixou de lado o hábito de comer em casa. E cada vez mais, as opções estão nas ruas. De produtos industrializados, há frituras, biscoitos, refrigerantes, massas. O cardápio é grande. E quem resiste é um fast food. Só que depois, para perder os quilinhos a mais... É difícil, principalmente quando chega a uma certa idade, que a gente não consegue mais manter. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em perder peso. Não consegue não, só aumenta. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, o excesso de peso e a obesidade aumentaram nos últimos seis anos no Brasil. A proporção de pessoas acima do peso avançou de 42,7 em 2006 para 48,5 em 2011. Para as autoridades, o assunto já virou problema de saúde pública. Por isso, três ministérios da Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e Combate à Fome se uniram e elaboraram um documento que vai servir de base para promover ações junto à população no combate ao excesso de peso e obesidade. O documento foi apresentado neste encontro e vai ser um marco de referência para as ações. Esse marco, ele vai trazer uma linha diretriz para o desenvolvimento de ações mais específicas nos diferentes setores. Então, ele é um momento importante, é inovador no campo das políticas públicas, porque ele traz uma referência ao teórico, construído de forma participativa, dialogado com um conjunto de atores da sociedade, das universidades, dos gestores e profissionais de saúde. O desafio dos agentes públicos é criar formas de mudar os hábitos alimentares da população e garantir uma vida saudável. O governo já sabe por onde começar. A gente fazer capacitação, qualificação de profissionais para abordar o tema da qualidade da alimentação nos locais de referência. Por exemplo, no centro de assistência social, nas escolas junto às crianças, nos centros de saúde. E saber fazer as orientações adequadas para prevenir esse problema. Ainda como parte das ações, foi lançada na internet a rede virtual Ideias na Mesa, que vai servir para compartilhar experiências de educação alimentar e nutricional. Ele tem o objetivo de criar um espaço para que os diferentes profissionais que atuam na agenda de alimentação e nutrição possam, primeiro, ter acesso a informações científicas, técnicas, mas, antes de mais nada, ser um espaço para troca de experiências.